Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da linda viva Cris Brown. Eu sou o Leandro Caffa e está no ar mais um Cris Brown Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburíze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Vídeo como é Cris Brown em bastidores de um show. O vídeo é antigo, mas todos os bastidores de Cris Brown é desse jeito. Veja a seguir. Se você ainda não deixou seu like, por favor, já deixa o seu like. Vamos passar o vídeo agora. Vamos! Cris Brown jogando basquete no jogo das celebridades. Mostrando o conteúdo incrível no basquete. E aí, gostaram? E aí, gostaram da vibe dos bastidores do Cris Brown? Deixe sua resposta em um comentário abaixo. Não deixe assistir os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na São Tiburíze. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, está esperando o que? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a linda viva Cris Brown. Os melhores conteúdos sobre o Cris Brown é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na São Tiburíze. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri